É a Zambelli, é a Zambelli É a Zambelli, é a Zambelli Calma aí, cara da Zambelli aqui Calma aí Cara da Zambelli armada aqui, galera Cara da Zambelli armada aqui, galera É a Zambelli, é a Zambelli Você quer me matar por quê, mano? É a Zambelli É a Zambelli É a Zambelli Olha, pega a Zambelli, gente Armada Ameaçando a pessoa aqui, olha Com a arma Já resolvi, pai, não Tá louca? Cê tá louca? Porra! Para! Para! Chega! Porra! 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 Vem pra cá, Teto Quem tá tá? Tô filmando, vai pra lá Vem pra cá, Teto Tô filmando, vai pra lá O Consultor Vamos, vamos Sharbo Obrigado.